Música Mas eu vou falar pra vocês a internet das coisas sem mistérios. Por que sem mistérios? Sem rodeios pra vocês. Primeiramente, vamos definir o que é a internet das coisas. A internet das coisas é um conceito, não é uma tecnologia, é um grupo de tecnologias. Pra que isso? Pra integrar o real e o virtual, que vai se conectar para criar um mundo mais inteligente em diversos e diferentes segmentos da sociedade. Pra isso, pra gente ter esse conceito e ter um sistema de internet das coisas com várias tecnologias agrupadas, a gente tem que ter características, se não, não é um sistema de internet das coisas. Quais são elas? Primeiro, o próprio objeto. Se não tem o objeto, não tem a coisa. E se não tem a coisa, não é a internet da coisa. Então a gente precisa ter o objeto, tem que ter a coisa. Só que essa coisa, ela vai ter que ter uma identidade única, exclusiva, só pra ela. E qual é essa identidade única? Como que a gente dá uma identidade única para um objeto? Ah, com tecnologias de identificação. Quais são elas? O RFD, identificação por radiofrequência, aquele selo, aquela etiqueta que vocês colocam no seu carro pra passar no sem parar, por exemplo. Código de barras, que vocês já estão acostumados. Data matrix. São tecnologias de identificação que te dão a identidade única e exclusiva para o objeto. Se eu tenho uma identidade única, agora eu consigo identificar que é a cadeira. E não uma cadeira. Eu sei que é exatamente essa cadeira que estou tratando. Bom, se a gente já tem a identidade do objeto, agora a gente vai ter sensores e atuadores nesse objeto. Se eu tenho esses sensores e atuadores de objetos acrobados, pra que eu vou colocar sensores e atuadores nele? Ah, pra te dar, como se a gente fizesse uma analogia com nossos sentidos, pra te dar a visão, ou a visão pro objeto, o tato para o objeto, o paladar para o objeto, o olfato. Nós vamos dar todos os sentidos para o objeto. O objeto, agora, vai começar a sentir, a ver, a enxergar. Opa! Se essas visões, esse tato, essa mudança de temperatura que o objeto verifica, o que acontece com ela? Vai transformar em dados. Se a gente vai transformar esses dados que o objeto está sentindo e vai transformá-los em zeros e uns, em bits, vamos ter que mandar para algum lugar. Para isso, eu tenho que ter sistema de comunicação ligado nesse objeto. E esse sistema de comunicação vai mandar esses dados para quem? Para aquela nuvem obscura, que nada mais são do que servidores. Esses servidores vão tratar esses dados, tratá-los para transformar em informação. Aí a gente já tem as características da internet das coisas. Se nós já temos o sistema internet das coisas com essa característica, agora a gente pode ter uma lógica do sistema. Se nós já temos essa lógica, quem vai ser o pivô, a plataforma dessa lógica? Quem? O próprio objeto. O objeto que vai ser essa plataforma que nós vamos precisar. O objeto, agora, não podemos esquecer, eles estão identificados com uma identidade única e exclusiva dele. O objeto, agora, está com um sensor. Ele está inteligente. O objeto se tornou inteligente. Se ele está inteligente, ele precisa desse meio de comunicação para transformar esses dados para outros fins, porque a gente vai chegar lá, mas ele vai transformar aonde? Vai precisar de um meio de comunicação. Nesse meio de comunicação vai ter várias formas, várias tecnologias associadas. Quais são elas? ZigBee, NFC, Bluetooth, rede celular, Wi-Fi. Tudo isso vão ser os sistemas, as tecnologias de comunicação necessárias. O que vai diferenciar quando eu uso NFC, quando eu uso Bluetooth, quando eu uso ZigBee? Nada mais do que a quantidade de dados que eu vou mandar de um sistema para o outro e a distância. Então, são duas coisas que vão definir. Primeiro, a quantidade de dados que eu vou transmitir. Ou seja, a largura de banda. E a outra coisa é a distância entre os sistemas. Quero ressaltar uma particularidade para vocês na comunicação. Nesse pilar de comunicação está vindo uma tecnologia chamada LP1, onde estão contidas umas tecnologias que também a gente chama de Lora, Sigfox, por exemplo, elas estão contidas aí. Aí sim está que está todo mundo de olho nessa parte de tecnologia e a gente vai mostrar em aplicação o porquê. Se eu já tenho esses dados que foram feitos pelos objetos com sensores, já foram transmitidos, agora eu preciso analisá-los. Analisá-los para quê? Para ter padrões ocultos, para eu enxergar padrão oculto de comportamento do objeto. Nossa, correlações entre eventos. Para eu fazer uma análise preditiva, para eu fazer uma análise cognitiva com esse volume de dados que estão vindo e que estão sendo tratados nesses servidores. Pessoal, análise de dados é o coração da IoT. É aqui que está a inteligência da IoT. se não tiver essa inteligência, essa análise de dados, não é sistema de IoT. E daí? O que nós temos depois da análise de dados? Não podemos esquecer de dois pilares fundamentais que vão sustentar o sistema de IoT. Primeiro, a interoperabilidade e os padrões. São fundamentais para que eu alavanque esse ecossistema. se não houver interoperabilidade entre todas as tecnologias que a gente está falando, não vai ter IoT. Se não tiver segurança, se eu não souber que o meu dado que eu estou colocando lá, inclusive cartão de crédito, dados pessoais que eu estou colocando nos objetos, enfim, se eu não souber que tem segurança naqueles dados de privacidade, inclusive, não vai ter sistema de IoT. Então, esses dois pilares são os pilares fundamentais para alavancar o ecossistema de IoT. Não são tecnologias, mas sim são inseridos nesse contexto. Para quê? Para tudo isso para dar suporte à aplicação. Aplicação de IoT. Vamos dar um exemplo do que é uma aplicação de IoT. Hoje, na casa de vocês, o que vocês têm? O leite. E quando vocês têm o leite, vocês abrem o leite. E o que vocês fazem? Vocês colocam na geladeira? Pelo menos eu faço isso. Se não bebo todo o conteúdo, eu coloco na geladeira. E assim todos vocês fazem. E amanhã? Amanhã, pessoalzinho, esse leite vai ter uma identificação única e exclusiva dele, que eu coloquei aqui como uma tag de RFD. Esse leite, quando eu abri-lo, ele vai ser o meu leite, vai ser o leite da Renata, diferente do leite do Carlos, diferente do leite do João, vai ser o leite da Renata. Ela vai ter identidade única e exclusiva. Se eu estou colocando na geladeira, agora essa geladeira vai ter leitor de RFD, vai ter antena de RFD, vai ter outras tecnologias associadas, tais como balanças nas plateleiras, que conforme eu ponho o meu leite, ele vai saber até o volume de quanto está o leite lá dentro da geladeira. Se eu faço isso, agora a geladeira vai ter processamento interno. E quando eu colocar um leite, ele vai fazer o processamento desses dados e vai saber que o que eu pus foi um leite e ele sabe no conteúdo dele lá dentro, ele sabe quanto tempo o leite aberto fica bom para o consumo, ele vai fazer esses dados junto com a informação de quando eu coloquei aquele leite dentro da geladeira e vai falar assim, nossa, o leite que a Renata está lá não vai poder mais ser consumido. E ele manda então, opa, ele manda então essa informação para quem? para a rede da tua casa, para a rede Wi-Fi da tua casa. Quem não tem rede de Wi-Fi, a geladeira vai estar conectada na rede da sua casa tal como sua televisão está hoje. E daí, essa rede do Wi-Fi vai mandar para a internet e da internet vai vir uma mensagem do seu celular falando assim, Renata, não consuma mais o seu leite, você vai ficar com dor de barriga? Não vai falar assim, mas, Renata, seu leite está vencendo ou até mesmo vai mandar uma receita para você falando assim, tem outras coisas na sua geladeira que vão vencer também, faça essa receita e depois poste nas redes sociais com hashtag receita da Renata para todo mundo compartilhar. É uma coisa maravilhosa? Nós, donos de casa ou donos de casa que cozinham, é maravilhoso isso, mas isso não é um amanhã muito distante, é um amanhã de amanhã mesmo, a próxima geladeira que você vai comprar vai ter essas tecnologias associadas. Pois bem, e quais são então as aplicações que nós temos na internet das coisas? A primeira aplicação que nós temos são de bens de consumos, smartwatch, que me diz o quanto que eu andei hoje, me diz qual é o meu batimento cardíaco. Opa, não é muito bom saber essas coisas, principalmente nesse momento, mas a gente sabe tudo com smartwatch, smartcar, smart TV. Todo mundo, grande maioria das pessoas hoje estão com uma smart TV na sua casa e se não tem, está querendo comprar. Tenho certeza disso. e health, fitness, hoje em dia ele manda aplicativo se eu estou com um relógio associado ou no meu próprio celular que anda direto comigo, ele fala assim, Renata, você não cumpriu a sua meta diária de exercício. Lógico que não, não é? Então, sempre a gente consegue cuidados com a saúde, transporte inteligente, inclusive integração inteligente com diferentes plataformas de transporte. com o mesmo bilhete único, por exemplo, você anda de trem, você anda de carro, você anda de carro, perdão, você anda de trem, de ônibus, de metrô, com o mesmo bilhete único, integrando todos os sistemas. Casas inteligentes. As casas inteligentes vão saber o padrão de comportamento do usuário e vão ligar a luz naquela hora que você sempre liga a luz, a sua casa vai ligar sozinha. Vai ligar o chuveiro, vai ligar a sua cafeteira, vai ligar qualquer coisa ou desligar. Quando não tiver ninguém mais naquela área, ele vai desligar sozinho. Oh, automação das casas residenciais. Distribuição de energia. lembra aquela tecnologia que eu acabei de falar para vocês do LP1, que está todo mundo de olho? Por quê? Porque as medições dos seus consumos, tais como gás, água e energia, não vão ser mais medidos por pessoas. Vai ter um dispositivo no seu relógio que vai mandar para a rede, que é essa rede que a gente está falando, Lora, Zigbee, por exemplo, vai mandar para a rede e as concessionárias imediatamente, não tão imediatamente, porque eu tenho um tempo de latência, mas tudo bem, mas vai ter a sua medição correta, a ferida, sem ter ninguém dentro do circuito. Vejam o que vai acontecer. Essas tecnologias, elas podem, inclusive, medir relógios que estão nos subsolos de prédios. Ninguém vai mais precisar entrar na casa de vocês. Vejam isso. o que está acontecendo. Vai mudar tudo. Distribuição logística, rastreabilidade de produto, inventário, controle de gerenciamento na distribuição, rastreabilidade para você saber onde está aquele produto, está indo na parte do CD, correto ou não, encontrando produtos na sua cadeia de abastecimento. O que mais que nós temos aqui? Segurança pública. tudo em termos de monitoramento da própria segurança pública, monitoramento de cargas, cargas perigosas, vão estar monitoradas, sabendo onde estão passando em tempo real. Monitoramento de estrutura de construção. Se um caminhão passar em um viaduto, imediatamente o viaduto manda essa informação falando assim, eu estou danificado, venham me ver. E não vai, não ia acontecer o acidente, aconteceu semana passada. Vejam o que dá para fazer com a internet nas coisas. As coisas vão falar. Indústria e manufatura, de novo, na própria segurança, manufatura, na logística reversa, os produtos voltando, sendo inseridos novamente naquela cadeia, na logística reversa, internet das coisas presente. Então, a gente está aqui, pessoal, inclusive na gestão de agricultura, a gente vê, então, passando drones em cima das plantações e aquele drone focando e sabendo exatamente a doença que está causando naquela plantação, manda para o sistema, o sistema trata, analisa e já consegue ver qual é o tratamento que vai ser dado para aquela doença, naquele ponto da plantação e não em toda a área da plantação. Vejam, então, o que nós temos? Gerenciamento na qualidade dos produtos, segurança e raciabilidade dos produtos agrícolas. Se nós temos tudo isso na internet das coisas, nós temos uma estimativa do potencial para isso. Só no monitoramento de doenças vai ser gasto até 2020 em pesquisa, 1 trilhão e 590 bilhões de dólares. Em escritórios, 150 bilhões, só no projeto de organização, no monitoramento do trabalhador. Indústria, 3 trilhões e 700 bilhões vão ser investidos em internet das coisas até 2020. Pessoalzinho, se nós temos tudo isso, nós podemos só finalizar com uma coisa. A internet das coisas representa uma nova inteligência para os negócios, totalmente novo. Uma mudança do paradigma do consumo, uma revolução do comportamento humano, um caminho para um mundo novo, onde tudo e todos estarão conectados e sem fronteiras. Um caminho para um mundo que ainda não imaginamos. Muito obrigada. Obrigada.